O que aconteceu foi o seguinte, tudo partiu de uma denúncia de uma consumidora que esteve nesta loja no centro de Goiânia e disse para o pessoal do Procon que tinha comprado ali uma caixa de máscara no valor de 25 reais. Quando a amiga dela chegou no local, eles tinham dobrado o preço, então era aí abuso de preço. Então o Procon decidiu ir até esse local para poder fazer uma fiscalização e quando chegou lá encontrou máscaras sendo vendidas irregularmente. Quem vai dar os detalhes para a gente é o gerente de fiscalização do Procon Goiás, o Antonísio Teixeira. Boa noite. O que vocês encontraram lá que foi preciso recolher cerca de 20 mil máscaras? Boa noite. Como você bem disse, nós fomos até essa empresa para atender uma denúncia de uma consumidora que havia comprado um pacote de máscara a 25 reais. Uma amiga dela foi comprar e o valor já tinha mudado o valor para 50 reais. Esse foi o motivo da denúncia e quando nós chegamos lá nos deparamos com alguns modelos de máscara totalmente fora do padrão e em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor no artigo 31, onde fala que as informações precisam ser claras, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Um produto importado sem nenhum tipo de tradução e principalmente também sem nenhum tipo de certificação dos órgãos que certifiquem essas máscaras para saber se elas são legais e se elas têm realmente a proteção que precisa ter para esse momento onde todos nós precisamos usar máscaras descartáveis para estarmos protegidos em relação ao Covid. O que a gente sabe durante toda a pandemia é que as máscaras devem obedecer um padrão rígido, né? Isso, até por questão de saúde, a gente acredita que tem pessoas que têm alergia de determinado produto ou material, então é fundamental ter todas as informações em português e também as certificações, os órgãos competentes precisam ter nesse produto toda a certificação para que o consumidor esteja de fato comprando um produto legal e um produto que vai resolver o problema dele. Uma pergunta que eu já sei a resposta, eles apresentaram nota fiscal? Não, não apresentaram notas fiscais, mas além de ser autuados, eles também têm um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. No momento da fiscalização, até o proprietário, nós conversamos com ele e reconheceu que realmente era um produto que eles sabiam que estava equivocado e ele até chegou a falar para nós que no momento lá da fiscalização que uma outra remessa estava legal, mas que essa não. Mas enfim, nós chegamos para atender a denúncia e encontramos esse produto realmente em desacordo com tudo aquilo que o Código de Defesa do Consumidor diz que precisa ter. Donilson, só para a gente encerrar, essas máscaras que a gente compra em mercearia, que são fabricação caseiras, elas também têm que ter algum tipo de identificação? Sim, toda e qualquer empresa. O Código de Defesa do Consumidor no artigo 31 diz que todo produto ou serviço deve ter toda e qualquer informação para o consumidor. O consumidor precisa ter acesso e a informação completa de qualquer que seja o produto e das máscaras não é diferente. Donilson, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu Silvia? E a gente atualizou os números, porque até então eram 18 mil máscaras que foram apreendidas durante essa operação que aconteceu hoje pela manhã. Era uma estimativa, porque agora na contagem total esse número chegou a 20 mil máscaras sendo vendidas irregularmente no comércio de Goiânia. E esta operação vem sendo realizada com frequência pelo PROCON.